Salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí rapaziada, bom dia! Pra mim tá sendo um bom dia, apesar da noite ter sido não tão boa, se você não viu, assiste o finalzinho do vlog passado, que eu falo um pouquinho, foi uma noite meio tempestuosa. Aqui eu já mostrei também o nosso bichão no final do vlog passado, eu mostrei, olha aqui, olha aqui, olha o motorzão da maricota rapaziada. Já estamos com ele aqui muito bem encaminhado. Agora caiu essa pecinha aqui no chão enquanto eu tava levantando, caiu uma porquinha no chão. E aí uma coisa interessante também que eu tinha conversado com o Oliver ontem, porque quando a gente vai buscar as peças do carro lá com o Roberto, ele vai no somzão, ele gosta de um eletrônico assim, e no talo ele vai ouvindo. E aí quando a gente tava aqui, eu tenho a caixinha de som da JBL e eu perguntei pra ele, é Oliver, tu não quer que eu bote aqui uma caixinha de som pra gente ouvir e tal? Ele falou, não, não. Não é bom a gente ficar ouvindo som. Quando eu tô desmontando o motor ou montando, às vezes pode cair uma arruela, cair uma peça. E aí eu preciso ouvir onde é que ela cai pra mim poder coletar ela, pra ser mais fácil pra mim coletar ela, encontrar onde ela tá, porque através do ouvido eu sei mais ou menos onde é que ela caiu. E também pra caso eu, se tiver com uma música ou som alto tocando, às vezes eu nem ouço essa peça caindo ou cair dentro do motor e depois é um problemão. Olha aqui, olha. Vamos embora, rapaziada. Eu ainda não sei que dia é hoje, quantos dias na mecânica, mas eu estimo que a gente deve estar no 22 ou 23, mas a baixinha que vai depois confirmar isso pra mim. Ela ainda tá dormindinha ali. E eu já tô com o computador ligado ali, ó. Eu vou editar o vídeo de ontem. Aqui tá o sonequinho. E eu já tô começando a editar o vídeo que eu falei aí no final do vídeo também que eu ia começar a editar. Vamos embora então. Vamos tocar esse dia. Não esquece aí de se inscrever no canal se você não tá inscrito. Isso aqui é uma volta ao mundo. A gente não é mecânico. A gente só está morando esse tempo todo dentro dessa mecânica porque o nosso carro estragou. Não estragou aqui no México, mas a gente precisava fazer uma revisão geral. E eu prometi um zero gambia ratio nessa nossa mecânica. E tô fazendo o meu melhor pra gente fazer o nosso motorzinho rodar inteiro pelos Estados Unidos e não dar prejú lá também pra gente. É isso aí. Vamos embora então. Isso aqui é uma volta ao mundo. Já já a gente chega nos Estados Unidos. Mas a gente tem todo, todo o México pra conhecer. A gente não conheceu o México. A gente só entrou no México e tomou na mecânica. Vai ser incrível. A gente tem muita coisa legal. Saindo daqui a gente já vai direto pra Cancun, rapaziada. Caminho de Cancun. Vem com a gente. Mas rapaziada, vamos aproveitar o café aqui também pra arrumar a maçaneta do Baixinha. Pra quem viu alguns dias atrás, a gente deu a dica de passar o Durepox por dentro da maçaneta inteira. Façam isso. Isso é muito bom. Mesmo depois que a gente colocou a maçaneta, todo o conjunto ainda parece muito duro. Muito duro. Vamos aproveitar o Oliver que tem aqui. Ele tem bastante lubrificante, bastante coisa. Vamos tentar lubrificar um pouco o sistema pra melhorar. Senão, de que adianta a gente colocar uma maçaneta? Por mais que ela seja reforçada, vai quebrar de novo. Vamos aproveitar. Vai nóis, galera. Já soltei aqui com a parafusadeira e uns negócios, mais ou menos, aqui. Porque eu tive que arrancar essa madeirinha aqui, que servia de apoio da nossa bateria. Vamos sacar ela aqui agora. A gente já desligou a geladeira. Eu vou deixar as luzes de LED aqui ligadas, porque daí quando eu soltar a energia, a gente sabe que caiu a energia toda. Foi cortado tudo. E vamos lá. Vamos soltar ela aqui e vamos tentar. A gente vai tentar fazer um procedimento que é recarregar o ácido. Não é o ácido, mas a água de dentro da bateria. Parece que essa é a minha bateria estacionária aqui, ela tem os, posso dizer assim... Tem os buracos pra botar água dentro. Isso. Tem os buracos pra jogar água dentro. Vamos lá. Aí, rapaziada. Tá saindo o bicho. Ó lá. Aqui estão as nossas plugues. Aqui parece que tá muito bem, ó. Tá vendo tudo super bem também. Parece muito bem os positivos e aqui os negativos. Os negativos parecem mais bem isolados, né? É positivo. Fica isolante. Olha só, eu acho que é o tipo, que nem a gente falou, o fio ainda tá um pouco energizado. Tipo, dois, dois volts, tá vendo? E tipo, como isso não consome nada, ó. Você junta o sistema. Tipo, é só a energia que tá no fio ainda. É. Aí a baixinha resolve dar um fino trato no nosso cano de escoamento, né, piada? E aí. Tipo, dois, dois. Tipo, dois. Atualizações rápidas Aqui sobre o nosso motorzão Então já quase pronto Agora encaixamos aqui a cabeça Do circuito de arrefecimento dele aqui Já temos boa parte aqui do sistema Dos bicos injetores A gente vai comprar 4 velas novas de novo Mais 4 velas, mas aqui tá bem barato Porque a gente pagou em uma vela lá No Panamá a gente compra Dois jogos aqui inteiros Então beleza, vamos comprar 4 velas novas Já que a gente já tá com o motor inteiro novo Conforme prometido, zero gambia ratio E agora a baixinha, olha já do jeito que a baixinha tá Ah, tem certeza que você tá no México, Peter? Não, você tá nos Estados Unidos, você tá zoando Menos, gato, você é louca 23, 23 20? Não, menos Também tem um banho gelado lá Ah, porque tu é louca A baixinha é sempre assim, ela aguenta muito mais 21 graus, nublado A gente vai continuar o nosso esquema aqui da bateria Ele botou pra carregar aqui no carregador dele Mas eu não sei se era um carregador inteligente Porque o carregador foi pra 15, 16 Daí ele soltou o carregador, a bateria tava com 15 volts Eu não acho que seja normal isso Eu falei pra ele, o nosso carregador ele é inteligente ali Ele vai a 14,5 e fica Então a gente vai fazer o que aqui? A gente já viu a água, tá tranquilo Não tem nada aqui E a gente vai colocar umas madeirinhas ali no fundo Porque a gente consegue ver ali o que tava amassando Às vezes num salto desse da bateria Ou alguma coisa assim Ela meio que caminhou um pouco lá pra trás E lá atrás era o único lugar que não tinha um calço desse assim Então a gente vai prender um calço lá atrás também E vamos botar a bateria de novo E eu vou tentar colocar algumas arruelas aqui também no sistema Pra deixar ele mais grosso aqui, maior Assim vocês vão ver E aí às vezes podia ter sido isso também, sabe? Às vezes, sei lá, meio que... Tava parecendo meio prensado demais Vamos ver Tomara que dê certo O veredito que eu tenho aqui da bateria É que naquela descarga que a gente teve na Nicarágua A gente acabou passando muito calor Nessa época de calor que a gente tava A gente acabou deixando o ventilador desligado Toda hora as coisas, muito tempo ligado Muita bateria sendo gasta E aí isso pode ter causado também o desgaste dessa bateria Essa bateria aqui tá escrito bateria estacionária Mas basicamente, pelo que tá dando pra entender É uma bateria de carro normal com mais placas Então, tipo... Se tu abaixa de 30% ou 50% então da carga dela, digamos assim Acabou Mas ela moeu E foi o que aconteceu A gente abaixou disso Com certeza a gente baixou Eu tô afirmando E moeu ela Era pra aguentar mais Mas também já tá há dois anos Sei lá, vamos tentar botar no lugar E aqui a gente... Por que a gente não vai trocar? Zero gambiarra, zero gambiarra Mano, a bateria aqui tá tipo uns três pau assim E eu nem tô achando ela Mas tá caríssimo Os preços que eles tão mostrando dela aqui Tão estratosféricos assim Então, tipo... Vou dar uma segurada Vamos ver A gente vai avançando Quem sabe a gente olha em outros lugares Encontre alguma coisa Mas por enquanto vamos manter ela Beleza, rapaziada Sistema todo instalado com sucesso Botei as madeirinhas de novo Botei um cálcio lá atrás Agora também Usei melhor umas arruelas Aqui como eu falei Tá vendo? Separei melhor Vamos ver se a gente consegue Dar o melhor contato E agora eu vou ligar a geladeira aqui E vamos ver Como é que vai responder Ó, parece bom, Peto Tem que ligar o ventilador agora Liga o inversor então, Peto Tá ligado lá embaixo? Tá O ultímetro tá ligado? Vai Tá indo bem? Tá indo bom Liga a bateria do teu computador Ó, deu uma cagada Peidou, né? Mas mantendo Tá mantendo Só deu aquela normal Talvez seja o potência do inversor É, normal Potência do inversor Que tem que cair Mas tá mantendo, rapaziada Às vezes é isso Às vezes é um mau contato Mas de qualquer maneira Se não for A gente por enquanto aguenta assim O bom que eu tô feliz É que tá bem Tamo bem Vamos usar assim agora? Só pra ver qual é? Não Hum, olha isso, aventureiros Se friou, né? Se friou A gente já vai pra sopa É uma baixinha de moletom Quem diria, hein, Petinha? O problema é que tipo Tamo saindo da mecânica Agora do Caribe E esfriou Mas só filmei Mas tudo bem Faz parte de uma volta ao mundo Né, Pieta? Isso basicamente Foram todas as noites aqui, rapaziada Só que não com sopa Vira aos convidados O salpicão de siri com coco E purê de mandioquinha Vamos lá, meu povo, aventureiro A baixinha já tá aqui Lavando a louça Eu vou pra segunda rodada Pia Aí, baixinha Treinamento de aventureiro Tá vendo? Leva pra mecânica Levanta o carro E tenta dormir uma noite assim Ah, assim até que dá, na verdade Ah, mas é ruim, Leora Não, mas é ruim sempre, Leora A gente já tentou dormir assim É bem ruim Tu acorda no outro dia todo quebrado Não, quebrado não Acorda assim, né Tipo Que isso, o peto tá levantando tudo O quê? Dá assim Aparecendo tudo aí Tchau Tchau Eu vou voltar, gente Tchau 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 Oi, fitinha Tchau Tchau Não, são duas horas da manhã Então eu encerro com o vídeo Tchau Tchau Di aula manhã Tchau Se inscreve no canal Tem dois vídeos aqui do lado Deixe seu like Tem vídeo todos os dias às oito horas Um abraço E um queijo Tá vendo? Mundo afora Dormi? Só um pouquinho, né, Pita? E agora eu termino de editar esse vídeo pra vocês Ah, caralho! Estamos de volta, porra! Ah, moleque!